Momento de reflexão, apoio, cenáculo de oração. Oração é o nosso estilo de vida. Eu quero declarar, queridos, que este final de ano vai ser um dos melhores final de ano que você já teve em nome de Jesus. 2 Reis 4, 18, diz assim, Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai. Que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o a sua mãe. Ele tomou e o levou a sua mãe. Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Queridos, esta palavra é uma palavra tremenda. E o profeta Eliseu havia profetizado para a Tsunamita, para aquela mãe, que ela teria um filho. E logo após que ela teve esse filho, o filho veio a falecer. Mas ela não aceitou esta adversidade. Eu conheci essa igreja tem três anos. E eu vim para fazer uma visita e fiquei, batizei. Hoje eu congrego aqui. Mudou muito a minha vida, mudou o meu ser, mudou a minha casa, minha família. A Bíblia diz também, queridos, que Dorcas, ela morava em uma cidade portuária. Aquela mulher ajudava muitas pessoas, principalmente os pobres que ali viviam, naquela cidade portuária. Ela costurava para os órfãos. Ela costurava para os adultos que ali estavam. Ela alimentava aquele povo com o resto de alimento que caía daqueles navios, daqueles caminhões. E a Bíblia diz, queridos, que um dia, Dorcas, ela veio a falecer. Deus já fez muitos milagres na minha vida. Já fez... Já... Meu marido queria separar, não separou. Descobriu um câncer na minha mama. Os médicos falaram que ia tirar a minha mama. E eu pedi para Deus não tirar a minha mama, porque o nosso corpo é o tempo e moradia do Espírito Santo. E Ele não permitiu tirar, só tirou onde o caroço estava. Eu sinto muito feliz, gosto muito daqui. O pastor é uma bênção. Estou muito feliz aqui. E todo aquele povoado, todo aquele povo se reuniu. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Deus que ressuscita. E a Bíblia diz, queridos, que eles chegavam perto, aonde eles colocaram ali, Dorcas. Ela havia morrido, ela estava morta. E aquele povo, então, começou a prantear. Aquele povo começou a chorar. Aquele povo começou a clamar. Esse Deus, esse Deus que tudo pode naquele que crê. E algumas pessoas, então, pegavam aquelas roupas e eles apresentavam a Deus e diziam, esta roupa quem fez para mim foi Dorcas. Algumas pessoas choravam em volta de Dorcas e diziam, ela me alimentou. Ela alimentou a minha casa. Ela cuidou da minha família. E a Bíblia diz, queridos, que o clamor daquele povo chegou diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus mandou que um daqueles discípulos fosse aquela cidade. E a Bíblia diz que aquele discípulo, ele orou por Dorcas. E Dorcas ressuscitou para a glória de Deus. Nilton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar e conferencista em Assuntos da Alma. Reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia. Ministério que é referencial em Curas da Alma e Cura Interior. Autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé. Todo Conselheiro é Curador Ferido. O melhor de Deus para você. Curando feridas emocionais. E viveram felizes para sempre. Aprendi a estar contente. E não desista, você vai vencer. Participe das reuniões no Cenáculo de Oração. Informações 3255 1144. Momento de reflexão. Apoio Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida.